Meu nome é Renato Leite, estamos aqui em mais uma aula dessa nova série Vou falar dessa vez sobre Ghost Note, que é esse tipo de nota aqui Na verdade se trata de um ruído, porque não tem altura definida Então você não consegue ouvir isso aqui e falar assim Ah, isso é um Ré, isso é um Dó Na verdade, só muda o timbre, dependendo da corda, dependendo do baixo Mas não tem altura Quer dizer, não tem altura definida Pra que serve isso? Isso aí o baixista do Tower of Power, o Jaco Muitos outros baixistas desenvolveram, mais do lado do funk Um jeito de você preencher o seu groove pra que ele fique com mais swing Com mais preenchimento, ele não vai ter aquele espaço vazio Então ele preenche os espaços com isso Dá muito swing, dá muita balança e malandragem no groove Enfim, por exemplo, isso aqui Por exemplo, você ouve E por aí vai, fica muito legal os grooves de baixo desse jeito Bom, tecnicamente o que você precisa fazer Simplesmente encostar a mão sobre as cordas Sem apertar, porque senão você é uma nota E é importante que seja mais do que um dedo Seja vários Porque se você coloca um dedo só Corre o risco de sair harmônico Então, vários dedos Eu gosto particularmente de usar mais o captador da ponte Pro som ficar mais definido Então, tiro um pouquinho aqui E tocar mais pra cá também Pro som ficar mais medião, mais definido, um pouco mais roncado No começo tem uma dificuldade Porque você tá tocando notas que não valem Então, se você veio do rock que não tem muito esse tipo de linguagem Às vezes o seu cérebro se atrapalha Que você tá tocando uma coisa aqui Mas aqui não No começo dá essa confusão Então, pra isso que eu vou passar O exercício Que é o seguinte A gente vai colocar uma ghost note por vez Até que no final ele fique totalmente preenchido Sem nenhum buraquinho Então fica o seguinte Vou pegar o groove principal É esse aqui Vou colocar uma ghost note nele Por mais uma ghost note Mais uma Agora vai ficar com três Quatro ghost notes Cinco ghost notes Vocês gostam notas? Sete ghost notes O groove fica totalmente fechado Não tem nenhum espaço Todas as notas são tocadas Ou ghost note Ou tem um ligado aqui Vamos lá? Vamos fazer o processo inteiro Com nenhum ghost note Até preencher inteiro Uma Duas Três Três Quatro Cinco Cinco Seis Seis Um 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 Eu particularmente gosto do seis Porque o 7 acaba travando tecnicamente um pouco O groove eu acho que ele perde o swing Eu gosto desse repouso O 7 acho que ele acaba exagerando um pouco e travando Outros grooves com Ghost Note Outro groove 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 com Ghost Note